Bem-vindos ao Bede Barbárie. Hoje a gente vai falar, então, sobre O Rei de Havana, que foi um livro que eu enrolei muito pra ler. De verdade, eu já prometi várias vezes que eu li e acabei não lendo por diversos motivos. E agora, na Páscoa, eu finalmente li e eu adorei. Eu acho que o Pedro Roa Gutierrez, ele mistura duas coisas que eu gosto muito, que é uma questão de tratar a marginalidade, que ele trata muito bem aqui, a marginalidade cubana, e misturou isso com crítica social, que eu acho que fica perfeito, mas uma crítica social leve. Quando eu digo leve, não quer dizer que critica superficialmente, eu quero dizer que a crítica social não é uma militância dentro do livro, faz parte da literatura, sabe? Tá dentro, tá inserido no contexto. Esse livro aqui, então, conta a história do Reinaldo, que ele mora, então, em Havana, né, em Cuba, e ele bem jovem, acontece ali uma situação complicada com a família dele, ele acaba sendo preso por engano, né, porque ele tá no lugar errado, na hora errada, como acontece em diversos países de terceiro mundo. Eu até quero ler um trechinho aqui, bem no começo, em que ele fala sobre isso. Ele comenta sobre países pobres, e ele é bem curtinho, diz assim, O pobre num país pobre só pode esperar o tempo passar e chegar a sua hora. E nesse intervalo, desde que nasça até morrer, o melhor é tratar de não arrumar encrenca. Mas às vezes a gente sim arruma encrenca. Ela cai do céu, assim, grátis, sem a gente procurar. Então, eu acho que isso define muito bem o livro. Ele é uma pessoa pobre, sem nenhuma condição, e ele vai se meter em diversas encrencas. Encrencas que são muito possíveis, assim. Não há nada fantasioso. São encrencas que são pessoas que não têm dinheiro, que precisam, às vezes, estar ali na praça vendendo um amendoim, ou pedindo dinheiro. Vão passar por isso, sabe? Confrontos com a polícia, discussão com as pessoas ali na rua. A própria questão dos relacionamentos, diversos relacionamentos ali, e o conflito entre esses relacionamentos, né? Então, o rei vai ficar com... né? Ele é chamado de rei, Reinaldo, o rei de Havana. Ele é chamado assim porque, durante a prisão, ele faz uma cirurgia em que ele insere bolinhas de metal. Aqui no livro fala que são micro rolamentos. Eu imaginei aqueles rolamentos de skate, sabe? Aquelas bolinhas que ficam na roda do skate, que ele insere essas bolinhas de rolamento no pênis. Eles falam sobre como, em muitos casos, acontecia de ter uma infecção e ter pus e sangue. Então, esse livro, ele é muito escatológico. Ele é um livro que ele vai falar diretamente, ele vai chutar o balde. Então, se você tem reações físicas a livros e você não gosta muito disso, talvez não seja um livro muito bom pra você. Mas esse não é o foco do livro. E ele não faz isso pra te chocar, pura e simplesmente. Ele faz isso pra mostrar uma... Ele faz isso pra retratar uma realidade que existe, né? E eu achei interessante porque ele mostra a pobreza num sistema comunista, ainda que ele não critique diretamente o comunismo. Em momento nenhum eu senti que o Pedro Rua Gutiérrez estava criticando a esquerda. E eu quero ver se eu encontro isso em algum lugar, em algum outro livro dele. Porque eu achei que fosse ter algum tipo de crítica direta ao governo, mas eu não achei. E eu não faço ideia de qual é a posição do autor com relação ao regime do país, né? Aqui tem até um blurb do Cristóvão Teza, que eu achei que define muito bem o livro, né? Diz assim... Sua prosa é direta e cortante. A força transgressora do seu texto parece derivar de uma sinceridade bruta. O texto, ele é muito conciso, ele é muito direto, ele não faz rodeios, ele vai ali ao ponto. Mas ao mesmo tempo, o autor tem uma construção de personagem, uma construção de espaço tão forte, que às vezes você lê, você lê dois anos da vida do cara. Esse livro não tem nem 200 páginas. E aí você fica se perguntando, meu, como é que ele fez tudo isso em tão pouco tempo, de uma maneira tão profunda? Então é um livro muito completo pra mim, sabe? Eu li ele muito rápido, né? Tenho o vlog, eu lendo ele. Eu adorei, eu comento lá no vlog que é uma mistura de Bukowski com crítica social. E é um pouco disso. Ainda que eu acho que mesmo as paixões do Reinaldo, elas têm uma crítica social muito interessante. Então, por exemplo, o Reinaldo conhece uma personagem aqui que é minha favorita. Que ela é travesti. Se eu não me engano, é Sônia, o Sandra. É que já faz um tempinho que eu li. E aí, essa personagem travesti se apaixona por ele, né? Fica afim dele ali. E tem um momento em que ela vai criticar o machismo dele. E eu achei maravilhoso que um autor que é homem conseguiu introduzir uma personagem como ela, que é uma travesti, que é pobre, que é prostituta e que ainda assim tem seus valores morais. Porque volta um pouco no que a gente comentou na resenha de gente pobre. A pobreza material, ela não significa uma pobreza de caráter, uma pobreza de convicções. E essa personagem é maravilhosa. Porque algumas coisas ela realmente aceita, ela realmente é produto de sua época. Mas ela põe o dedo na cara do Reinaldo e fala que ele é machista. E isso é maravilhoso. Porque aí a gente fala assim, pô, mas esse cara aí tá traindo as namoradas dele, tá traindo as mulheres, mas esse livro é super machista. Não, esse livro não é super machista. Porque o autor coloca um personagem em contraponto a esse protagonista. Pô, a personagem ela é secundária? Ela parece pouco? Realmente. Mas vocês veem como a intenção é diferente? Quando existe um questionamento daquilo, aquilo deixa de ser uma apologia pra ser um momento de reflexão com relação àquilo. Independente de qual conclusão que o livro chegue, a gente foi despertado pra uma conversa. Que talvez nós não seríamos sido despertados antes. Eu acho que essa é a grande diferença, sabe? Eu acho que Pedro Rogutcheres é um Bukowski pra adultos. Porque ele sai um pouco daquela coisinha chata de Ah, eu namoro quem eu quiser, eu fico com quem eu quiser. E não porque o Bukowski se acha maravilhoso, mas porque ele transa com todo mundo mesmo. Ele sai um pouco dessa questão vazia pra uma coisa que acontece na vida real. As pessoas ficam com diversas pessoas ao mesmo tempo. Algumas com relacionamentos sérios, né? São traições. Outras em relacionamentos abertos. Outras não tem relacionamento com ninguém, tá tudo certo. Isso é uma coisa humana. Só que a questão é como você reverte isso pra algo que pode ser usado de forma inteligente. E é isso que o Pedro Rogutcheres faz aqui. Ele coloca os relacionamentos do rei como algo social e algo que agrega ao romance. É por isso que eu amei esse livro. É um dos meus favoritos, com certeza. Eu quero muito ler Fabião e o Caos. Eu sei que o Fabián é um protagonista LGBT. Eu tô louca pra ver como o Pedro Rogutcheres vai desenvolver esse personagem. Depois, em seguida, eu também quero pegar a trilogia Suja de Havana. Inclusive, aceito Presentes, tá? Na minha lista da Amazon, que tá sempre aqui no box de descrição. Vou ser cara de pau mesmo, porque eu amei esse livro, aliás. Tô muito interessada nesses dois livros que eu sei que tem tradução aqui no Brasil pela Alfaguara. E se alguém já leu Pedro Rogutcheres, vamos conversar. Eu não encontrei quase ninguém que tenha lido, né? Assim, não pelo menos pessoas com quem eu converso. Não encontrei várias resenhas. Mas, conversem comigo lá embaixo. E se vocês acham que existe alguma questão aqui que é uma crítica direta a Cuba, ou algum livro ou outro dele que ele fale sobre o regime socialista, por favor, me enviem. Eu tenho muito interesse mesmo em saber um pouquinho mais disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha aqui com o meu rosto. Deem ali os seus joinhas e desjoinhas logo aqui embaixo pra eu saber o que acharam desse vídeo. Tem mais conteúdo pra vocês aqui. Um grande beijo e até a próxima.